É, Felipe Belewitz, bateram na teca que bati na live na sexta. Peças de reposição. Abraço a todos aqui de Espírito Santo. Vamos sair dessa crise ou não? Força Vasco. Cara, isso eu ia perguntar para você, Edmundo. É lógico que todo mundo acredita, mas eu vi em toda a mídia se o Vasco continuar jogando dessa forma, consegue sair do CZ4 até o final do campeonato. Você concorda, Edmundo? O resultado vem através do desempenho. Sem dúvida nenhuma. Você precisa jogar bem para poder ganhar. O Vasco tem feito bons jogos, tem desempenhado bem dentro dos jogos, mas precisa ganhar. É o que eu falei. No turno, 19 rodadas atrás, ou 20, porque eu acho que o jogo do América já tinha sido adiado, o Vasco estava na zona de rebaixamento, quando jogou contra o Flamengo e foi aquele desastre. 20 rodadas se passaram e o Vasco continua na zona de rebaixamento. Antes eram 20 jogos, tinha que ganhar 10. Agora são 10 para você ganhar 5. A situação mudou pouco. O desempenho melhorou muito. Mas você vê, vem uma sequência, sempre a sequência dos próximos três jogos deixa a gente aflito. Porque, primeiro, é esse Internacional na quinta-feira que vem de uma goleada. Se a gente somar os gols que o Santos fez na gente e que o Internacional fez no Santos, dá 11 a 1, 11 a 2, sei lá. Então, isso assusta. Não acho que isso vai se repetir, acho que foi atípico, acho que o Vasco em São Januário é muito mais forte. Aí depois tem Goiás fora, jogando a vida, e Cuiabá fora, dois times que nós perdemos. Aliás, Cuiabá nós ganhamos. Goiás nós perdemos, dois times que vão jogar a vida. Cuiabá faz um campeonato excelente nas pretensões, no orçamento, no investimento que foi feito. Enfim, não tem jogo fácil. Então, a gente precisa sair da linha do desempenho para ir para a linha das vitórias, como foi, por exemplo, contra o América. Contra o América, o Vasco não jogou bem, mas ganhou. Porque era fundamental ganhar. Obrigado, a Delira mandou mais um. O Vasco irá fazer nove pontos, anota aí. Hoje é dia 23 do 10. Isso aí, Fábio, você chegou a fazer essas contas aí dos próximos quatro jogos do Vasco, pelo menos? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tem aqui, é Internacional, Goiás, Cuiabá fora, depois o Cássio, quatro jogos. Então, eu tinha feito uma conta até o Inter, vamos lá. Eram três jogos, Fortaleza, Flamengo e Internacional. Seis pontos, ok, bacana. Sete, bom. Nove, excepcional. Perdemos para o Flamengo. É algum absurdo? Não é. Não tem como negociar com o Inter. Ah, mas se empatar? Uma bosta. Tem que vencer o Internacional. De qualquer forma, um a zero, meia a zero, zero, vinte e cinco, tem que somar três pontos. Por que tem que somar três pontos? Porque a tabela tem o Corinthians com 33, tem o Goiás com 31, que é o nosso próximo adversário, e o Goiás pega o Fluminense. Ou seja, quando o Vasco entrar em campo na quinta, ele já sabe o que aconteceu na quarta Fluminense-Corinthians. Então, assim, não dá para negociar, cara. Não tem conversa fiada. Por exemplo, o Corinthians vai ter jogado com o Cuiabá. Qual é a tendência de resultado? É a vitória do Cuiabá? Um empate? Seria bom para nós? Seria. O Cuiabá, 37, vai a 38 pontos. Mas não é o nosso adversário. O nosso adversário é o Corinthians nesse momento. Então, é pegar, torcer contra o Corinthians, contra o Goiás e fazer a nossa parte. Para mim, até o Internacional todo mundo está no bolo. Só para ilustrar o que você está dizendo, o Vasco tem mais vitórias que o Corinthians, mais vitórias que o Cuiabá. Exatamente. Só para ilustrar a importância dessa vitória. O Vasco pode passar, inclusive, Cuiabá não, que o Goiás e Corinthians, que o Vasco tem mais vitórias. Isso, isso, exatamente. Se ele vence. O Vasco pode passar o Corinthians já nessa próxima rodada, caso o Vasco vença. E aí, meu filho, o desespero fica do outro lado. No final de semana tem clássico entre Corinthians e Santos. Quando o Vasco joga com o Goiás, tem Corinthians e Santos. Então, a gente, com duas vitórias nos próximos jogos, a gente pode abrir três pontos e duas, três vitórias de vantagem em cima do Corinthians e do Santos. É de fundamental importância essa semana. E confronto direto. O Cruzeiro pega o Bahia na próxima rodada. Quando o Vasco pega o Internacional, tem Cruzeiro e Bahia. Aí, no fim de semana, o Bahia vai pegar o Palmeiras fora. Ah, mas o Vasco pega o Oeste. Tá bom. O Bahia, que é adversário, pega o Palmeiras fora. Corinthians e Santos, como lembrou o Edmundo. Então, assim, tem jogos difíceis para acontecer. Então, não é aquela coisa assim, ah, não, só o Vasco tem jogo difícil. Não. Tem outros jogos difíceis também para rolar por aí. Então, dá para a gente chegar. Dá para a gente apertar esses adversários. O Cruzeiro não vai jogar. Vai ter jogo adiado nessa rodada. Mas, cara, dá para o Vasco sair dessa confusão. Desde que, desde que, o Vasco vença. Precisa o Vasco vencer. A rodada não foi boa. Mas se o Vasco também não ganhar, não adianta. A rodada ter sido boa e o Vasco não ganhar. O Vasco precisa somar três pontos. A rodada anterior foi ruim, mas o Vasco ganhou e saiu da zona de rebaixamento, né? Apesar da rodada ruim, né? Se consegue duas, três vitórias, então... E aí